Música Boa tarde, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará contabiliza quase um bilhão de reais em multas por desmatamento ilegal. Ministério da Saúde revela uma queda na mortalidade de pessoas com HIV. Trabalhadores que vivem da extração de areia no rio Xingu estão preocupados com a qualidade da água do rio. CNBB lança a campanha Faça Diferente, dê oportunidade, ninguém nasce em frator. Comunidade científica aponta que estamos em uma nova era geológica. E na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque fala como se hidratar durante os períodos de calor. Hoje é segunda-feira, 5 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente. E com uma notícia desagradável. O Pará contabiliza quase um bilhão de reais em multas por desmatamento ilegal. No último dia 22 de novembro, o IBAMA apreendeu madeira ilegal na rodovia Transcametá. Uma operação conjunta apreendeu dois caminhões com aproximadamente 60 metros cúbicos de madeira e 200 metros cúbicos de madeira destruída nas serrarias que não tinham licença de operação. Isso tudo na rodovia Transcametá, próximo ao município de Baião. A operação Transcametá faz parte do rol de operações associadas ao combate ao desmatamento, como eu falei. Então, basicamente, foi identificado, baseado com dados de investigação prévia, que existiam três serrarias já embargadas, foram embargadas em 2014, reembargadas em 2015, e mesmo assim não buscaram a sua regularização. E existiam fortes indícios que a madeira que estava sendo abastecida das madeireiras eram advindas de duas resexes da região. Então, o IBAMA, claro, com o apoio do Instituto Chico Mendes, do Exército e da Polícia Militar do Estado do Pará, que é a nossa maior parceira aqui na região, junto com o ICMBio, fomos lá, conseguimos ir lá, flagramos a utilização de madeira ilegal e fizemos até a destruição das três madeireiras. Hoje, o Pará contabiliza cerca de R$ 860 milhões em multa e nem 10% desse valor foi pago. Uma análise superficial, efetivamente, o IBAMA tem coibido cada vez mais o número de desmatamentos. Na verdade, por mais que o desmatamento aumente, o IBAMA aumentou os esforços no combate a eles. Só que aqui no Estado do Pará, além do combate ao desmatamento de forma inloco, fazendo a pistoria com helicóptero ou com aviatura, também nós estamos coibindo ações que são associadas ao desmatamento, como atividade de exploração ilegal de madeira, exploração ilegal de mineral, que também facilitam ou capitalizam o desmatamento. O desmatamento aumentou em toda a Amazônia Legal, mas apesar dos dados ainda não estarem disponíveis, a estimativa é que o Pará tenha estagnado o crime. Há um forte indício que houve uma taxa de aumento na Amazônia Legal como um todo, só que no Pará nós conseguimos também estagnar a taxa do desmatamento aqui no Estado do Pará. Entendemos que, claro, os dados não estão ainda divulgados, a gente está aguardando ainda o fechamento de todo o PROD, de todos os levantamentos do desmatamento desse ano, mas os nossos indícios da fiscalização é que não conseguimos estagnar essa taxa do desmatamento aqui no Estado do Pará. Entre os municípios com maiores índices de desmatamento estão Altamira, Portel, Pacajá, Novo Repartimento e, historicamente, Novo Progresso. Olha, atualmente, houve uma migração do local do desmatamento. São principalmente as regiões sul do Estado do Pará, principalmente a região próxima à Grande Carajás, eu cito alguns municípios como Portel, Pacajá, Anapu, Novo Repartimento, e o sul da região de Altamira e também o município de Novo Progresso são os municípios que, atualmente, nos últimos levantamentos, que mais têm sofrido ação do desmatamento. Dados do Ministério da Saúde divulgados na última semana revelam uma queda de 42,3% na mortalidade de pessoas com HIV nos últimos 20 anos aqui no Brasil. O incentivo ao diagnóstico e tratamento precoce refletem na redução das mortes. No Pará, no mês de combate à AIDS, algumas ações abordam a prevenção da doença e divulgam locais de tratamento gratuito. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, no Pará, entre 2012 e 30 de novembro de 2016, já foram registrados 283 casos de HIV entre jovens de 15 a 19 anos. Somente no ano de 2016, 76 jovens nessa faixa etária descobriram ser portadores do vírus HIV. No entanto, essa faixa não é a predominante. A que apresenta o maior número de casos é a que vai entre os 20 a 34 anos, onde, no Pará, dentro desse período de 4 anos também, já foram descobertos mais de 3 mil casos, sendo 547 somente no ano de 2016. Por isso que é tão válido ações de alerta sobre a AIDS entre os jovens. A próxima ocorre agora, amanhã, nesta terça-feira, no município de Viseu, onde será promovido um debate sobre a AIDS no Brasil. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Uma pesquisa do Fé Comércio do Rio revela que 3 em cada 10 brasileiros confirmam que consomem produtos piratas. A aquisição de produtos falsificados no Brasil cresceu em relação ao ano passado. A pesquisa mostra que 3 em cada 10 brasileiros consomem produtos ilegais no Brasil, o que equivale a 32% da população. 96% dos entrevistados na pesquisa dizem que o preço é o principal motivo para a compra de produtos piratas. A região norte é a região que mais apresentou consumo de produtos falsos, seguido pelo centro-oeste, pelo sul e sudeste. Entre os produtos piratas mais consumidos estão CDs e DVDs, que lideram o ranking, seguido de roupas, calçados, perfumes e bolsas. A segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio começou neste domingo em 11 cidades do Pará. No total, 7.950 candidatos que tiveram a prova adiada no Pará foram convocados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais para a segunda aplicação do Exame. Além da capital, Belém, a prova é realizada, aliás, foi realizada, nas tardes de domingo, nos municípios de Abaitetuba, Altamira, Bragança, Cametá, Capanema, Castanhal, Igarapé-Açu, Marabá, Santarém e Tucuruí. Foram aplicadas 45 questões de linguagens e códigos, 45 questões de matemática e redação. A prova teve a duração de 5 horas e meia. Você já teve a sensação de que tomar banho não reduz a sensação de calor? E que os dias estão cada vez mais quentes? Você não é o único a pensar assim. O planeta esquentou e nós vamos sentir ainda mais calor com o passar dos anos. Nas ruas de Altamira, por exemplo, as pessoas têm dado um jeitinho para driblar o calor. A cidade está quente? Se é muito quente, é demais. Só que não tem ventilador que dá conta da cintura. E não faz diferença se for de dia ou à noite? Ali meio eu estava num apartamentozinho ali, num piquenquezinho ali, quente. Aí mudei ponto aqui, é mais pior. Mais quente ainda? É mais quente. Não tem ventilador que o negro para dormir doido tem que banhar. Com esse calorão, quem precisa trabalhar na rua sofre ainda mais. Elemar, que é vendedor de picolé. Há 10 anos, conta que para enfrentar o sol forte, usa chapéu. E sempre que pode, ataca a mercadoria para driblar o calor intenso. Eu começo das 8 horas até 6 horas da tarde. O dia todinho? O dia todinho. Tem que fritar, porque o único serviço que eu tenho é esse aqui. Eu não tenho outro serviço. Quando o calor esquenta demais, você só ataca no picolé? Às vezes eu como um picolézinho. Não resiste não? Não, não. O calor que os altamirenses vêm sentindo não é nenhuma novidade. Desde 2015, os termômetros têm estado lá em cima. E a sensação térmica é ainda pior. Mas tudo isso, dizem os especialistas, tem uma explicação. Como não dá para fugir do calor, os altamirenses se viram como pode. E quem precisa estar fora de uma sala com ar-condicionado, dá sempre um jeitinho. Que o digam os mototaxistas, que passam quase o dia todo nas ruas da cidade. É, hoje nós trabalhamos, o mototaxista trabalha com luvas, né? Você pode ver que a gente corta aqui para contar o dinheiro, fica mais fácil. E a manga comprida, né? E óculos escuros. Então a gente faz o que pode, vir como pode. Porque aqui é muito quente, está muito quente. Ultimamente, cada ano que passa, está esquentando mais. E é melhor se preparar. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, divulgou essa semana um estudo que aponta o ano de 2016 como sendo um forte candidato para ser o ano mais quente da história, superando o recorde batido em 2015. De acordo com dados preliminares, o aumento da temperatura global neste ano será de 1,2 graus, acima dos níveis pré-industriais. Segundo o levantamento, as temperaturas registradas entre janeiro e setembro de 2016 ficaram 0,88 graus centígrados mais altas do que a média entre 1961 e 1990. Isso é pensando no sistema global, mas localmente a gente já vive uma situação dramática. A floresta amazônica no nosso entorno tende a secar, queimar. Isso traz prejuízo à saúde, traz prejuízo para as plantações, para a agropecuária, para a economia. O Xingu nunca teve tão seco. O cenário é preocupante e tende a piorar. O mais triste disso tudo é que é possível que 2017 novamente supere e assim por diante. Então, cada novo ano vem sendo o ano mais quente dos últimos anos. Já a temperatura do planeta está, sem dúvida alguma, subindo e isso tem efeitos devastadores para a natureza e principalmente para o ser humano. E falando em calor, meteorologistas divulgam que 2016 já se concretizou como o ano mais quente das últimas décadas. As altas temperaturas favorecem a desidratação e, por este motivo, na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque fala sobre como se hidratar durante os períodos de calor. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos tratar de várias dicas para se hidratar nesse clima tão quente em que a gente vive aqui na Amazônia. A nutricionista Tayana Albuquerque está aqui com a gente. Se você tiver alguma pergunta ou quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o nosso WhatsApp, que é o 988-023444. Tayana, hoje a gente vai falar dessa hidratação, nesses momentos de calor. A hidratação para o nosso corpo, realmente, ela é indispensável? Com certeza. O nosso corpo, ele precisa, mais da metade da composição do nosso corpo, ele é água. Então, para que as nossas células e todas as reações bioquímicas do nosso corpo aconteçam da melhor forma possível, a gente precisa de uma boa quantidade de água para que a gente não tenha várias deficiências e até algumas patologias. Quando a gente fala em tomar água, existe um ideal para cada pessoa, a quantidade para cada um, para que ele não fique justamente desidratado? Isso. No geral, a gente fala assim, toma dois, três litros de água por dia. Mas existe um cálculo que a gente faz, muito simples. Você pega o seu peso e você multiplica por 30 ml. Então, essa é a quantidade de água que você precisa tomar por dia. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 100 quilos multiplicado por 30, vai dar 3 mil ml, o que significa três litros de água por dia. Então, assim, você vai vendo de acordo com o peso que você tem. Quando a gente fala dessa hidratação diária, não só a água, os sucos naturais, eles auxiliam também nessa hidratação? Os sucos, as frutas, todas auxiliam nessa hidratação, porque a fruta, a maioria da composição da fruta é de água. Então, se você come fruta, aquelas frutas como, por exemplo, maçã, melancia, melão, elas têm uma grande quantidade de água. Se você faz um suco dessa fruta e você adiciona água, você adiciona água de coco, você também está se hidratando. Mas vale ressaltar que a gente não deve substituir totalmente os sucos pela água, é que a gente tem que aprender a tomar a água pura em si e também tomar o suco. Também não pode ser só a água, também não pode ser só o suco. Entendi. Quando a gente fala do calor, que é isso que a gente está tratando aqui, a gente entende que o nosso organismo vai gastar mais energia devido a essas altas temperaturas, por isso que é importante a gente manter esse equilíbrio. Na verdade, a gente vai desidratar mais. Então, a probabilidade de desidratação é bem maior com o calor, principalmente aqui na nossa cidade. Então, a gente precisa estar constantemente tomando água para poder minimizar essa desidratação. Então, não é, por exemplo, você tem pessoas assim, ah, eu esqueci de tomar água o dia inteiro, eu vou tomar água só à noite. Não, você tem que tomar água ao longo do dia todo. Você não tem que esperar se desidratar completamente para poder se hidratar no final do dia. Então, se você trabalha no escritório, você pode colocar em cima da sua mesa já o seu copo de água, a sua garrafinha de água e ir tomando essa água de hora em hora. Então, se você tomar um pouquinho, você faz aquele cálculo que eu falei, define e veja a quantidade de água que você precisa. Você compra uma garrafinha que você sabe a medida para saber exatamente quantas vezes você tem que secar aquela garrafinha. E aí você vai e fica com essa garrafinha ao longo do dia e vai tomando de hora em hora. A gente falou aqui, você mencionou a importância de aliar também a água, aos sucos naturais, às frutas. O que é importante a gente destacar é a quantidade de açúcar. E quando for comer, por exemplo, uma salada à base de frutas também, a quantidade de sódio utilizado nesses alimentos, porque isso pode ser complicado também. Com certeza. Então, é uma questão muito simples de osmolaridade. Se você come um alimento que é muito rico em sódio, muito rico em açúcar, naturalmente você vai ter mais sede, né? Porque a concentração desses solutos, eles aumentam na nossa corrente sanguínea e, por consequência, a gente tem a necessidade de tomar mais água. O problema é, a pessoa consome uma grande quantidade de alimentos industrializados que são ricos em sódio, ela não se hidrata, então ela fica com uma concentração mais elevada disso na corrente sanguínea, né? Isso pode, a longo prazo, até aumentar a pressão arterial. Então, o que a gente precisa fazer é diminuir a quantidade de alimentos processados, de alimentos que são naturalmente conservados, por exemplo, no sal ou no açúcar, e aumentar a quantidade de água ao longo do dia para que a gente tenha um equilíbrio. A gente falou de uma média de ingerir água para pessoas comuns que trabalham diariamente, mas aquelas pessoas que fazem muita atividade física, atletas principalmente, para eles a ingestão de água deve ser maior. Com certeza. Também existe um cálculo que a gente faz para a atividade física, se você corre, se você malha, para tudo isso existe um cálculo diferente da quantidade de água que você precisa ingerir e em quanto tempo você tem que ingerir essa água, antes, durante e após. Então, nesse caso, a gente já faz esse cálculo a nível de consultório, de acordo com a necessidade do paciente. Se o paciente faz, por exemplo, uma atividade física que demora mais de uma hora, ele começa a perder os eletrólitos, né? Que são, por exemplo, só de potássio. A gente já não faz a reposição só com água, a gente já faz a reposição com bebidas isotônicas. Então, uma outra opção interessante, por exemplo, no geral, né? Você que está fazendo uma atividade física, uma água de coco que já tem uma quantidade interessante de eletrólitos, que a gente pode colocar também para fazer essa reposição, porque nesses casos a gente não perde só água, a gente está perdendo esses minerais também. Agora, a gente escuta muitas pessoas falarem, ah, porque eu esqueci de tomar água. Muitas pessoas, elas não sentem sede. Isso é normal, tanto adulto, quanto criança, quanto idoso? Eu até brinco com meus pacientes, se você esqueceu de tomar água, isso é sinal de que realmente você não está tomando água. Por quê? Porque a água, essa baixa digestão de água, a longo prazo, ela pode trazer esses lapsos de memória, né? Então, a gente precisa de água para que os nossos neurônios, as nossas células funcionem adequadamente. Então, quando a gente percebe assim, ah, a pessoa está ficando muito esquecida, uma pessoa nova, né? Não é um Alzheimer, não tem nada a ver com isso. Mas essa baixa digestão de água faz com que a nossa agilidade mental, ela dê uma diminuída. Então, a gente precisa realmente estar ingerindo água, até para poder lembrar de tomar a própria água. Além desses lapsos de memória, quais são os sintomas mais comuns dessa desidratação, ou seja, dessa pessoa não beber água? Uma outra coisa muito importante é a questão da pele. A gente já percebe que a pele fica mais ressecada, né? Então, isso pode fazer com que você, com esse ressecamento da pele, apareçam mais rapidamente as linhas de expressão, as ruguinhas, né? Você percebe um certo envelhecimento precoce. Isso se a pessoa também não consome as substâncias antioxidantes à base de frutas, de verduras. Isso também pode acontecer. Agora, uma outra consequência são pedras nos rins, também pessoas que não tomam água. A gente pode, observa que a quantidade de cálculos renais, a probabilidade de ter um cálculo renal aumenta, né? E também, outra coisa que precisa ser lembrada é que os idosos, eles naturalmente já têm uma percepção de sede menor. Então, eles sentem menos sede, mas isso não significa que eles têm que tomar menos água. Pelo contrário, pelo fato de estar envelhecendo, o nosso corpo está desidratando naturalmente, né? Então, a gente precisa aumentar a quantidade de água e esse idoso, ele não vai ter essa percepção. Então, é por isso que em casa, se você tem um idoso, você já precisa dar essa atenção a mais e garantir que ele esteja consumindo a quantidade de água adequada. Outra coisa também importante, as crianças, né? Tem criança que pede água, mas tem criança que não pede água. Então, a mãe sempre tem que estar garantindo que a criança está ingerindo frutas, verduras, os sucos e a água ao longo do dia. Até porque, para que ela se acostume a tomar água desde criança, isso já se torne um hábito. Agora, Tayana, para a gente finalizar, você pode dar algumas dicas para a gente de alimentos que são ricos em água, aquelas frutas que são antioxidantes, justamente que vão contribuir para a nossa hidratação? Uma dica bem rápida que é para você gravar, né? É em relação a alimentos perecíveis e não perecíveis. Quando o alimento, a gente considera que ele é perecível, que ele vai estragar mais rápido, é porque ele normalmente é um alimento mais úmido e ele tem uma maior quantidade de água. Quando os alimentos, eles são não perecíveis, que eles têm um tempo de prateleira maior, com certeza são alimentos que têm uma quantidade de água bem menor. Então, por exemplo, os biscoitos, né? Pães, então são alguns grãos, então são alimentos que têm menos água. Se você der preferência para as frutas de uma forma geral, para as verduras de uma forma geral, você vai estar consumindo naturalmente alimentos que têm mais água. Então, a dica é, consuma mais alimentos perecíveis, mais naturais ao longo do dia. Tá certo. Obrigada, Tayana, mais uma vez. A nutricionista Tayana Albuquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras. Se você quiser enviar alguma pergunta para a gente ou sugerir temas para as nossas entrevistas, basta mandar para o nosso WhatsApp, é o 98802-3444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo aberto com possibilidade de chuva. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus com máxima de 31. Já em Tucuruí, região sudeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 23 graus com máxima de 32. Já em Capanema, no nordeste paraense, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia com possibilidade de chuva no início da noite. A temperatura mínima estimada é de 24 graus com máxima de 32. Nesta terça-feira, cientistas promovem um simpósio Amazônia Sustentável para dialogar com a sociedade sobre o futuro da Amazônia. O evento que será realizado aqui em Belém é organizado pela Rede Amazônia Sustentável, Museu Emílio Guilde, Embrapa, Amazônia Oriental, Universidade de Lancaster e Instituto de Meio Ambiente de Estocolmo, compartilhando a mesa com representantes do poder público, da sociedade civil e do setor produtivo. Os cientistas pretendem aprofundar o diálogo entre ciência, sociedade e tomadores de decisão. As discussões não ficarão restritas às mesas. Representantes de instituições científicas e da sociedade civil que estarão na plateia também terão voz para dar suas contribuições. Quem abre o evento é o coordenador do Observatório do Clima e ex-diretor do Serviço Florestal Brasileiro, Taço Azevedo, que vai fazer uma reflexão sobre a sustentabilidade nos usos da terra. O fechamento fica por conta do jornalista e um dos criadores do projeto Planeta Sustentável e ex-redator-chefe da revista National Geographic do Brasil. E Belém recebeu na última semana uma delegação dos Estados Unidos que veio à cidade para conhecer as instalações do campus de pesquisa do Museu Emílio Guilde. A programação faz parte do projeto Intercâmbio Cultural e Educação Ambiental e Científica. A visita contou com estudantes do ensino médio, pesquisadores e educadores americanos. Em quase duas semanas, eles puderam conhecer algumas das principais coleções científicas da Amazônia. Durante o último encontro, os visitantes conheceram o herbário do Museu Guilde, a coleção de insetos, de obras raras, a reserva técnica de arqueologia, de etnografia e o Laboratório de Linguística Indígena. Ao todo, o museu guarda 18 coleções científicas, com mais de 4 milhões de itens tombados. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar sugestões pelo WhatsApp. O nosso número é o 988023444 e assim você faz parte da produção aqui do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Trabalhadores que vivem da extração de areia no Rio Xingu estão preocupados com a qualidade da água do rio. O CNBB lança a campanha Faça Diferente, dê oportunidade, ninguém nasce em frator. Comunidade científica aponta que estamos em uma nova era geológica. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre meio ambiente. Trabalhadores que vivem de extração de areia no Rio Xingu estão preocupados com a qualidade da água do rio. Eles dizem que um material despejado pela estação de tratamento construída pela Norte Energia é suspeito. Um vídeo feito pelos areeiros mostra o despejo de um líquido escuro direto no Rio Xingu. O material é denso, não se mistura com facilidade e fica depositado na beira do rio, formando uma mancha preta. Na margem, ficam gotas espalhadas na água e na areia, que parecem óleo de motor. O flagrante feito pelos trabalhadores que frequentam o local foi feito no início da manhã, período em que normalmente o material é despejado. Essa novela de manhã, a gente trabalha aqui e a gente conversa aqui com o mau cheiro, que vem o esgoto derramado aqui, céu aberto, dentro do rio. Nós que estamos aqui, todo dia conversando com isso, o mau cheiro é muito grande. Nós conversamos entrando na água, no mesmo lugar que cai, fezes e tudo aqui, como está todo dia aqui, a gente vê. A estação de tratamento de esgoto foi construída há quatro anos, e há cerca de um ano e meio, entrou oficialmente em operação. O local escolhido para a instalação do projeto já era ocupado pela Associação de Areeiros, trabalhadores que extraem areia do fundo do rio para comercialização. Na estação, todo o esgoto coletado nas residências de Altamira deve ser tratado e só então depositado no rio. O processo de tratamento é complexo, mas, de acordo com a empresa, seria um dos mais modernos do país e capaz de recuperar o material tratado em quase 100%. Os areeiros contestam e reclamam do líquido e do mau cheiro que saem do local. Desde quando já se andou o esgoto deles aqui, que falaram que é água tratada? De água tratada aqui não tem nada. Foi a única coisa que não recebeu aqui na areia deles aqui até agora. Porque eles disseram que é um esgoto tratado, que não sei o que, só não é próprio para beber, né? Mas, por o que a gente vê, está dando coceira. Está uma água horrível, que vocês podem ver que está sentindo aqui, né? Então, é daqui para pior. Nossa equipe esteve na área após receber a denúncia e flagramos um material sendo despejado no rio. A tubulação vem da estação. Na imagem que flagramos, o produto era um pouco mais claro do que o registrado pelos areeiros e não deixava uma mancha escura no rio. Mas o mau cheiro continuava. Muitos trabalhadores reclamam da qualidade da água. Eles acreditam que o rio está contaminado. Há alguns meses, eles começaram a aparecer com problemas de pele. Eles atribuem o problema à presença da estação de tratamento de esgoto aqui na beira do rio. Este trabalhador mostra as marcas no corpo. São bolhas que parecem ter sido provocadas por uma queimadura. Segundo ele, a pele coça dia e noite. E a dor no local é constante. Estou veterano aqui na areia, sou dos primeiros. Nunca tinha visto, não. E não é só o caso de mim, não. Aconteceu com um amigo meu que trabalha no xerto pelado, que só foi tempo. Não sei se ele ficou bom da coceira do pé dele. Sem ter a quem recorrer, ele lamenta por não poder trabalhar nessa situação. Antes não, aqui o rio corria, né? Aí não tinha essa sujeira, esses esgotos aí. Agora? Quanto tempo a gente solta assim? Eu comecei isso aqui domingo. Foi rápido. Parece queimadura, né? Parece queimadura. Não estou nem trabalhando, não. Estou trabalhando antes, mas hoje não aguentei, não. Dói muito? Dói. Insatisfeitos com o tratamento dado pela empresa, os areeiros reclamam e pedem ajuda às autoridades. A gente já recorreu aqui, aí a Norte Energia não dá parecer, aí fica aqui. Nós estamos abandonados, porque essa empresa não termina essa obra. Aí os clientes não vêm até aqui, na nossa empresa aqui, na associação. Então nós estamos jogados aqui, não sabem o que fazer. Aí tem mergulhador, se vocês virem fazer a filmagem, vai ver que o corpo dele está cheio de mancha, de coceira. Não sei, que aí se fosse o direito humano viesse e levasse ele, que nós não temos convênio médico, né? Fazer-se um análise, ver o que é, né? Aí eles iam descobrir se era da água ou se não era. E a Norte Energia informou que enviou equipes técnicas à área onde são lançados refluentes tratados na estação de tratamento de esgoto de Altamira. A empresa disse que não há nenhuma desconformidade em relação ao lançamento no rio Xingu e nem qualquer alteração da qualidade da água, conforme estabelece a Agência Nacional de Águas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região ordenou a realização de consulta prévia, livre e informada com os povos indígenas Kayabi, Munduruku e Apiacá, atingidos pela obra da usina hidrelétrica de Telespires, na divisa dos estados do Pará e Mato Grosso. A consulta já havia sido ordenada por sentença da primeira instância, mas o governo brasileiro e a companhia hidrelétrica Telespires recorreram e perderam novamente na segunda instância. No julgamento da última quarta-feira, os desembargadores também consideraram inválida a licença de instalação concedida pelo Ibama para a construção da usina. A usina Telespires, conforme previsto pelos estudiosos, impactou gravemente a vida dos indígenas. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, o número de jovens que não estudam e nem trabalham cresceu 2,5% no último ano. O número equivale a um quarto da população brasileira. Os dados são da síntese de indicadores sociais e revelam que em 2015, o número de nem-nem jovens que nem estudam e nem trabalham chegou a 22,5%. Apesar da prática entre os homens ter atingido 15,2% em 2015, o número de mulheres nessas condições ainda é maior, atingindo 29,8% do público feminino no mesmo ano. Na última semana, a Secretaria Municipal de Belém promoveu a 14ª Mostra de Saberes que reuniu cerca de 8 mil profissionais que formam a Rede Municipal de Ensino. A ocasião também foi uma oportunidade para fazer um balanço do ano letivo de 2016. A programação de três dias encerrou nesta sexta-feira 2, com a apresentação artística e cultural dos estudantes da Rede Municipal de Ensino. Os dias que antecederam foram de apresentação de experiências e debate com todos os profissionais que formam a Rede de Ensino. A 14ª Mostra de Saberes visa reunir e socializar com os profissionais e com a comunidade escolar as diversas práticas pedagógicas que foram desenvolvidas no ano de 2016. Práticas que se apropriam de diversas alternativas e metodologias para o atingimento daquilo que nós objetivamos, que é a aprendizagem significativa dos estudantes da Rede Municipal de Ensino. Com programação de palestras e socialização de experiências que buscou compreender a realidade de cada escola, foi possível fazer um balanço do ano letivo de 2016. Considerando o contexto econômico que nós vemos vivenciando, a educação tem um repasse constitucional bastante significativo para as escolas, para a manutenção da educação básica. Através do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e esse ano de 2016 nós tivemos parcos recursos, considerando todo o contexto nacional. Mas isso não foi impeditivo. Todas essas atividades que nós planejamos, nós conseguimos garantir dentro daquilo que foi traçado no início do ano. Na Escola Francisco Nunes, o trabalho de inclusão de pessoas com deficiência foi um dos principais projetos de 2016, com o auxílio da Sala de Recursos Audiovisual. Os desafios são imensos, né? Cada aluno, cada dia é uma novidade, cada dia é novo, cada aluno é uma situação específica. Mas como eu sempre falo, quando a gente faz com amor, quando a gente faz o que gosta, com prazer, a gente chega num, vamos dizer assim, objetivo comum e consegue contemplar realmente os objetivos que nós planejamos para o ano letivo. Foi velado durante o domingo, na cidade de Bragança, no nordeste do Pará, o corpo do jogador paraense Lucas Gomes, que estava com a delegação da Chapecoense, no avião que caiu na madrugada da última terça-feira, dia 29 de novembro, na Colômbia. Várias homenagens marcaram o cortejo do corpo até a cidade natal do atleta. Às oito da manhã desta segunda-feira, o corpo seguiu para a comunidade Nova Canidé, onde foi sepultado Lucas Gomes é uma das vítimas da tragédia que vitimou jogadores, comissão técnica, diretores e jornalistas que estavam a bordo do avião da Companhia Lâmia, que caiu perto de Medellín, onde o time da Chapecoense disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio da Pastoral do Menor, está promovendo a campanha Faça Diferente, Dê Oportunidade, Ninguém Nasce Infrator. A campanha foi lançada aqui em Belém e na região Norte 2 da CNBB na última sexta-feira. A iniciativa pretende conscientizar a sociedade sobre o significado humano e social das medidas socioeducativas para adolescentes infratores. A campanha visa sensibilizar a sociedade a respeito dos adolescentes autores de atos infracionais, dando outro olhar a estas pessoas que, na maioria das vezes, são marginalizadas pela população. Por considerarmos que este período, estes últimos anos, foram um ano de profundas ameaças em relação a este processo de criminalização da juventude, em especial dos adolescentes, a Pastoral do Menor, junto com a CNBB, lançou, nós lançamos em setembro, lá na CNBB Nacional, esta campanha que tem como objetivo trazer para a discussão, não só a redução da idade penal, então nós somos contra isto, mas sobretudo trazer para a discussão uma reflexão necessária sobre o mundo do ato infracional, sobre esta dimensão de qual é a vida, quais são as características sociais, econômicas, dessas famílias, desses adolescentes que se envolvem com os atos infracionais. Em contexto nacional, a campanha também intensificará o acompanhamento e a assistência aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. O trabalho dessa campanha é justamente conscientizar a sociedade e as pessoas que estão vivendo esse momento onde o adolescente comete ato infracional e que, às vezes, as medidas socioeducativas não são corretamente aplicadas. Então, a Pastoral do Menor, juntamente com a CNBB, toda a igreja, está se preocupando com a defesa da vida. Acima de tudo, esses adolescentes, eles são pessoas que estão em estado de desenvolvimento, eles são pessoas sujeitas de direito, eles precisam desse apoio. Em todo o país, 54 mil crianças e adolescentes são beneficiados pelos programas e projetos da Pastoral do Menor. A Pastoral também atende 2.242 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em liberdade assistida, além de 1.192 que cumprem em regime de internação. Os nossos trabalhos, onde a gente atua nos municípios, a gente trabalha em parceria com os conselhos de assistência, com os conselhos de direito e aí os casos onde a gente pode estar contribuindo, a gente contribui. E os nossos educadores, eles têm uma forma, uma metodologia acolhedora de trabalhar. Então é isso que faz a diferença, né? A forma com que a gente age, com que a gente trata os adolescentes. A ideia é promover a discussão e conscientizar a população a respeito da importância do desenvolvimento humano e social. Não queremos defender que o adolescente não deve cumprir as medidas que são cabíveis de acordo com o que eles cometeram, mas a gente acredita que eles precisam cumprir dignamente, valorizando a vida, respeitando o desenvolvimento e acreditando na pessoa humana. Porque ninguém nasce em frator, ninguém nasce com DNA de ladrão, ninguém nasce para roubar ou para matar ninguém. Então existe um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos que pesadamente incidem na vida dessas famílias. E que, portanto, não adianta, como diz Papa Francisco, pegar os adolescentes e jogar nas cadeias ou matar. É necessário pensar então que oportunidades a sociedade, a própria comunidade católica e, de forma muito especial, o Estado, por meio das políticas públicas, tem que organizar para dar oportunidade. A Pastoral do Menor trabalha com o conceito de protagonismo juvenil, formando lideranças jovens, como a estudante Tamiles, que participa dos projetos da Pastoral no município de Santarém, desde os oito anos de idade. A gente trabalha junto com a Pastoral do Menor, em questão de formação social, política e educacional com crianças e adolescentes que encontram-se marginalizados, que encontram-se abortados pela sociedade. O trabalho, ele conta com, tanto na profissionalização, quanto na questão religiosa, quanto na questão educacional, acompanhamento dentro de casa, dentro da família, qual o desenvolvimento dele, desempenho na escola. Para Tamiles, é hora da sociedade olhar para os jovens em situação de vulnerabilidade social, fazendo com que a campanha não seja apenas para garantir oportunidades a menores infratores, mas que também seja de prevenção da marginalização dos adolescentes. Vale lembrar que a efetivação de políticas públicas e a garantia de direitos, ela pode não só impedir com que eles caiam na maleza da banona, da violência, da exploração, como também pode transformar a vida de crianças e adolescentes. E essa transformação, ela vem através da solidariedade, vem através do amor cristão, vem através da oportunidade. É importante dar oportunidade, porque ninguém nasce infrator, né? Mas torna-se um infrator devido à falta de políticas públicas, devido à violação de direitos. Neste domingo, aconteceu a oitava edição do Sírio de Nossa Senhora da Conceição, na ilha de Outeiro. São 63 anos de devoção à Imaculada Conceição e Outeiro. Este ano, a procissão iniciou por volta das 7h20 da manhã. Da igreja de Nossa Senhora de Fátima até a igreja de Nossa Senhora da Conceição, foram percorridos ao todo oito quilômetros, passando pelas principais ruas e avenidas da ilha de Carutateua. A procissão percorreu também as praias Grande e do Amor, onde os fiéis encheram de emoção a Grande Romaria com diversas homenagens. Ao todo, foram quatro paradas durante o percurso, para que os fiéis fizessem homenagens à Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Após oito dias suspenso, o atendimento no pronto-socorro municipal Humberto Maradei, o PSM do Guamá, aqui em Belém, foi normalizado com o retorno dos plantonistas ao trabalho. Durante a paralisação, os pacientes que chegavam à porta do PSM do Guamá eram orientados a buscar atendimento no pronto-socorro da 14 de março. A paralisação no atendimento do PSM do Guamá iniciou no dia 23 de novembro, quando os médicos plantonistas foram informados sobre a decisão da Secretaria Municipal de Saúde de reduzir de quatro para três a quantidade de médicos por plantão do setor de clínica médica. Após negociações com a diretoria do hospital, os funcionários resolveram voltar ao trabalho na noite da última sexta-feira. A Fundação Propage realizará uma programação para crianças e adolescentes que ficarão em Belém durante os meses de dezembro e janeiro. Mayra Leal tem mais informações. Marcos serão ofertadas atividades de lazer, cultura, arte e entretenimento. A colônia de férias do Propage ocorre nos polos do Mangueirão e da Universidade Federal do Pará. E ela será dividida em dois períodos. O primeiro que inicia hoje vai até o dia 16 de dezembro e o segundo que vai de 26 de janeiro a 1º de março. Então, quem quiser, ainda pode se inscrever. É só ir até o polo do Propage mais próximo da sua casa, acompanhado de responsável e também documento de identificação. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Começa hoje a 43ª edição do Encontro de Artes de Belém. Ao todo, 20 espetáculos serão realizados até 13 de dezembro em cinco espaços culturais da cidade. Nesta edição, todos os grupos que se apresentam são da própria Escola de Música da UFPA, compostos por alunos, professores e convidados. O público poderá apreciar espetáculos como a 9ª Sinfonia de Beethoven, com a orquestra solista e coro de 120 vozes e também um recital com novos arranjos dos maiores sucessos dos Beatles, tocados pelos professores da escola. O Enarte acontece em diversos locais, como o Teatro da Paz, a Igreja de Santo Alexandre, o Auditório da EMUFPA, o Espaço São José Liberto e o Sesc Boulevard. A vida existe no planeta Terra há cerca de 4 bilhões de anos. O homem atual se fez presente há cerca de 200 mil e apenas nos últimos 70 anos, por exemplo, foi o autor de mudanças drásticas e irreversíveis na superfície terrestre. Por conta dessas e outras mudanças, parte da comunidade científica sugere que entramos em uma nova era geológica, o Antropoceno, que é tema de uma nova exposição no Museu Emílio Guilde, aqui em Belém. A exposição é resultado das pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade e Uso da Terra na Amazônia, com sede no Museu Guilde. Essa exposição é o resultado de uma série de trabalhos que nós fizemos no âmbito do projeto INCT Biodiversidade da Terra. Ela pretende apresentar o antropoceno de uma forma geral, explicando como que o homem transforma a paisagem na terra e como que na Amazônia isso é sentido através das modificações que estão sendo feitas na floresta, principalmente o desmatamento, a degradação florestal e os impactos sobre as sociedades humanas. Em transformações, o público encontra réplicas em tamanho real de áreas naturais da Amazônia, conteúdos multimídia com informações científicas sobre mudanças climáticas, exemplares taxidermizados de espécies extintas, painéis digitais onde é possível ouvir o canto das espécies que não são mais encontradas em Belém, além de mergulhar em alguns dos critérios usados pelos cientistas para medir e fazer um diagnóstico da biodiversidade na região. Os visitantes podem ver alguma das alterações provocadas pelo homem na Amazônia e perceber como elas se inserem em um processo de transformação global. A exposição possui réplicas de áreas de floresta da Amazônia, desde a floresta intocada, passando por trechos alterados por queimadas e também por áreas de recuperação. Nós damos o exemplo aqui do desmatamento, mostramos como que ele impacta a biodiversidade, mostramos, apresentamos, através da lista de espécies ameaçadas de extinção, alguns grupos como aves, borboletas e plantas, como que ocorreu, quais são essas espécies, quais as espécies que têm que sofrer o maior impacto e sofrem com a ameaça de extinção. E apresentamos também como se reconhece a degradação florestal, que não é exatamente um desmatamento com corte raso, mas é a degradação da floresta com a permanência de uma floresta em pé, empobrecida em biomassa e em biodiversidade. Todo esse percurso termina com um convite, como garantir um futuro sustentável, tendo em vista essas mudanças irreversíveis. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas e reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá.